Olá, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento online e ao vivo. Não, não é ao vivo, infelizmente. Seja bem-vindo, em primeiro lugar, eu já vou te falar por que esse evento não é ao vivo e por que você está vendo um treinamento exclusivo aqui para você agora, que está sendo gravado e não é ao vivo, não se preocupe, é gravado, mas você já vai entender o porquê. E seja bem-vindo. Parabéns por você estar aqui, parabéns por você ter tomado essa decisão de largar tudo o que você tinha para fazer hoje à noite, nessa terça-feira à noite, para estar aqui assistindo ao nosso treinamento online sobre como atrair até 300 clientes potenciais por dia com um vídeo simples no Facebook e no YouTube. Parabéns pela sua decisão, parabéns por você estar aqui conosco. Bom, vamos lá. Alguns avisos rápidos antes do nosso treinamento começar. Eu, por enquanto, estou só dando as boas-vindas, boa noite e tudo mais. Tem algumas pessoas que ainda estão chegando, tá? Então, por isso, a gente vai ficar conversando. O que acontece? É rápido e rasteiro. Isso que você está vendo aqui é uma gravação, é um treinamento que eu gravei, tá? Se você está me assistindo agora, você está assistindo esse treinamento na terça-feira à noite. Então, eu gravei esse treinamento ontem, tá? Ontem à tarde, que é agora a hora que eu estou gravando esse treinamento. O que acontece? A gente fez alguns testes, tá? E mais ou menos metade do ano passado, aqui na nossa cidade, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, começou a internet a dar um pau, tá? A internet começou literalmente a dar pau, começou a dar várias quedas e muita dificuldade de fazer transmissões ao vivo. E a gente testou antes, testou ontem, testou ontem, fez vários testes e não está funcionando realmente para fazer um webinário, tá? Fica lento, fica bugado, não dá para passar a mensagem direito, não dá para passar o treinamento direito. Então, eu decidi fazer diferente, tá? A gente está utilizando o meu webinar, tá? Se você não conhece o meu webinar ainda, é do Eugênio, da Eduz, vale a pena você conhecer. Uma ferramenta de transmissão, tá? Eu posso estar aqui agora com esse evento gravado, você está me assistindo. Eu estou no chat, tá? Então, tem um chat, eu não tenho bem certeza. Eu acho que desse lado aqui tem um chat que você pode interagir, pode conversar, pode tirar dúvida e tudo mais. E eu vou estar lendo esse chat, mesmo que eu não esteja ao vivo aqui falando com você agora. Eu estou ali lendo o chat e tudo mais. E eu vou até te responder alguma pergunta, alguma dúvida que você tiver aqui no chat, tá? Então, esse é o primeiro recado. É uma gravação, não é ao vivo. Segundo recado, peço desculpas a você porque a gente está montando o estúdio novo e tem umas iluminações, o softbox aqui, só que ainda não chegaram os novos, tá? Eu até posso virar aqui para você ver como está ficando o nosso estúdio novo. Só uma viradinha, eu tenho que tomar cuidado porque o meu áudio não pode dar problema, tá? Então, só uma viradinha rápida aqui para você ver como está ficando. Aqui a gente está montando um cenário todo onde a gente vai gravar vários materiais e tudo mais em 2016, tá? Então, a gente tem tudo aqui, a gente colocou iluminadores lá em cima para iluminar o fundo, a gente fechou tudo, tá? Você pode ver, é toda fechada a acústica para a gente poder gravar. E eu só estou com este softbox e com este softbox aqui para iluminar. O que que faz? O que que acontece? Como os novos softbox ainda não chegaram e eu preciso fazer este treinamento para você que está acontecendo hoje à noite, eu tive que meio que improvisar. Então, você vai ver que dá uns reflexos, tá? Uns pequenos reflexos aqui no quadro. Não vai dificultar muito, eu acredito, a visibilidade, mas é só realmente para você entender por que que está estes reflexos aqui. Quando os novos softbox chegaram e tudo mais, aí vai ficar melhor a qualidade do treinamento. Bom, e agora então a gente dá início ao nosso treinamento. E para a gente iniciar o nosso treinamento, como é um treinamento diferente, é um treinamento que eu estou ao vivo no chat com você e não estou ao vivo aqui agora conversando, as dúvidas eu peço para você aguardar para o final. Por quê? Porque no final você vai mandar as dúvidas aqui no chat e eu vou estar respondendo ou no chat ou a gente vai salvar para te responder por e-mail outra hora, ok? Então, vamos lá. Esse treinamento, ele tem como objetivo te mostrar como atrair até 300 clientes potenciais por dia com vídeos no Facebook e no YouTube. Eu vou te mostrar o nosso caso, eu vou te falar do nosso caso, de como a gente hoje montou um campo de paintball que é super bem sucedido, que a gente consegue atrair 100% dos clientes através de vídeos no Facebook e no YouTube. Então, eu vou te falar sobre esse nosso caso, vou te dar os exemplos para que você possa buscar aí no seu computador. Então, vai ser bem interativa, vai ser bem interativa esse nosso treinamento, mesmo que seja gravado, tá bom? Eu estou repetindo várias vezes porque eu sei que vai ter pessoas que vão estar daqui a pouco lá no meio dizendo assim, ei, ele está gravando, é gravado esse treinamento, porque ela vai ver que eu não vou estar respondendo ao vivo. Então, se isso acontecer, eu peço para você dizer assim, sim, é gravado, ele já avisou várias vezes. Segue assistindo aí, que está um brinco, tá? Então, vamos lá. Eu te peço agora, para a gente começar, a gente já tem aí alguns minutos, as pessoas que tinham que chegar já chegaram, tá? E a partir de agora a gente dá foco total no conteúdo. Então, eu te peço o seguinte, feche tudo que você possa fechar nesse momento que possa te tirar atenção. Se você está com o seu celular aí, pega seu celular e coloca no silencioso, desativa, desliga, eu vou largar o meu aqui do lado também, foco 100% agora no treinamento, tá? Desativa o WhatsApp, desativa o Skype, desativa, se você puder, agora o Facebook, depois eu vou até te dar o nosso exemplo, você pode poder abrir de novo. Mas, o que eu quero que você faça? Se isole do mundo. Por que se isolar do mundo? Porque o conteúdo que eu vou compartilhar com você, a partir de agora, aqui nesse treinamento, ele pode e ele será o que você procura para transformar a sua vida e o seu negócio. Se você precisa atrair mais clientes, hoje você vai aprender. Se você precisa aumentar o seu faturamento, hoje você vai ver como aumentar o seu faturamento. Se você precisa vender mais os seus produtos, hoje você vai aprender como você faz para vender mais. Como que você faz para ter tantos clientes que talvez você nem esteja preparado para ter tantos clientes. E você sabe que isso é possível e você está aqui hoje para aprender como fazer isso. Certo? Certo. Então, isole-se do mundo e foque 100% no nosso treinamento. Ok? Estou te dando um tempo para você se isolar. Fecha tudo e foca 100% aqui. E esse treinamento, ele é para você que é empreendedor, você que quer aumentar suas vendas, você que quer aumentar seus clientes, você que quer aumentar o seu faturamento. Esse treinamento é para você que sabe que nada é fácil, tá? Que tudo que eu vou te passar aqui é simples, mas vai dar trabalho para você aplicar. Mas se você aplicar, você vai ter resultados. Então, eu estou falando com você que não tem preguiça de, de repente, ter que trabalhar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas a mais por dia para aumentar o seu resultado que você quer ter. Eu estou falando com você que sabe que para alcançar algo é preciso trabalhar e trabalhar duro. Ok? E eu não estou falando desse treinamento que não é para você que está aqui procurando uma fórmula mágica para ganhar dinheiro na internet, algum site que você clica, dá 2, 3 cliques por dia e vai começar a cair dinheiro na sua conta. Ou para você que acredita aí que existe uma galinha dos ovos de ouro e você está procurando um atalho para ter resultados. Isso aqui não é um atalho. De maneira nenhuma isso aqui é um atalho. Isso aqui é uma técnica passo a passo que eu vou te ensinar que você vai gerar resultados. Então, se você está aqui achando que é uma fórmula mágica e que você vai ganhar dinheiro e lá, 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 simples e milagrosamente sem fazer nada, não é para você esse treinamento. Pode fechar, tem um xizinho, tem um na janela, em algum lugar tem um lugar para fechar. Se você está no Mac de um lado, se você está no Windows do outro lado, fecha, sai fora. Esse treinamento não é para você. É para você que é empresário, empreendedor e quer aumentar o seu resultado e quer expandir o que você tem para oferecer para o mundo, fazer com que alcance ainda mais pessoas. Ok? Então, vamos lá. Como funciona esse treinamento? Basicamente, eu vou te mostrar aqui no quadro. A gente sempre fala, né? Puts, cara, eu preciso aumentar meus clientes, eu preciso aumentar meus resultados na internet e eu não sei, eu não estou conseguindo fazer isso. Mas será que você tem uma estrutura na internet preparada para atrair clientes? Eu tenho N casos hoje, N casos de diversas pessoas, dezenas de pessoas que eu encontro em eventos, que eu converso e que quando a pessoa vai me dizer, mas Gabriel, eu estou tentando atrair clientes, eu estou tentando entrar nesse mundo do marketing digital, aumentar minhas vendas pela internet, mas eu não consigo. E aí eu vou ver em algum outro momento, em algum determinado momento, eu acabo indo olhar para ver como é a página dessa pessoa. E ela simplesmente tem um site. Ela tem um site, nesse site até é muito bonito, lá no site tem umas fotos dela, lá no site tem a aba sobre, lá no site tem a parte do início do site, tem o quem somos, tá? Lá no site tem todas essas informações. E lá no site tem um ícone lá que ela clica e dá num produto. E esse produto tem lá a descrição do produto, muito bonito, como que é, como que não é, o que que esse produto faz, o que que ele não faz, por que que ele é bom e por que a pessoa deve comprar. E aqui embaixo no cantinho muitas vezes até tem um botão de comprar, tá? É isso que a gente, é isso que eu vejo, dezenas e dezenas. Mas olha, se você fizesse ideia de quantas pessoas eu vejo fazendo isso, é impressionante. Ou tem um caso pior ainda, que é as pessoas que eu vejo e que nem isso tem, tá? E é as pessoas que querem me dizer assim, Gabriel, eu quero aumentar meus clientes pela internet, eu quero começar agora a usar a internet. E eu já mandei, é muito engraçado quando isso acontece, eu já mandei pra uma empresa, um desenvolvimento, uma agência de publicidade, uma agência de marketing digital que tá criando o meu site. Eu tô aqui pra te dizer que você não precisa de um site pra ter resultados pela internet. Tô aqui pra te dizer que você não precisa de um blog pra ter resultados pela internet. Tô aqui pra te dizer que 90% do que talvez você pense que você precise pra atrair clientes pela internet, você não precisa. Ei, como assim, Gabriel? Então quer dizer que as agências de marketing digital, agências de publicidade que vão criar sites pra mim e tudo mais, eu não preciso disso. Não, você não precisa disso. E eu vou até te mostrar como você fazer as páginas que você precisa fazer e que você precisa ter de uma forma gratuita hoje aqui, tá? Então fica de olho aí, tá? É o seguinte, o que você precisa ter na sua estrutura? E eu não vou aqui hoje só falar de como atrair tráfego e você vai criar uma campanha no YouTube, vai pegar o vídeo, vai fazer o vídeo dessa maneira e esse vídeo você vai colocar lá e vai lá no Google AdWords, vai patrocinar a campanha dentro do Google AdWords, você vai adicionar palavras-chave pra pessoa que tá procurando. Não é isso. Isso é técnico. Isso você tem o treinamento Videotráfego 300 que vai te ensinar a fazer se você quiser aprender a fazer a fundo isso. O que eu quero te passar hoje aqui é a magia que existe por trás de você atrair um cliente na internet. É o que o cliente tá procurando que você consegue entregar pra ele de uma forma que vá fazer sentido pra ele. E a estrutura pra você entregar isso é muito simples, tá? O que você precisa ter hoje? Hoje, Gabriel, eu estou no zero. Eu tenho meus produtos, já que eu vendo, sei lá, eu sou corretor imobiliário, vendo imóveis, eu tenho uma loja de sapatos, eu vendo sapatos lá na minha cidade, eu tenho, enfim, um mercado, supermercado e eu quero trazer mais gente pra supermercado. Eu tenho um campo de paintball e eu quero trazer mais gente pra jogar paintball no meu campo. O que você precisa ter na internet pra atrair clientes, tá? Então, a estrutura básica é, você precisa ter tráfego e esse tráfego você precisa transformá-lo em conversão. Você precisa converter esse tráfego, ok? Então, como você vai aprender a gerar tráfego, e pra gerar tráfego tem eles treinamentos que ensinam, eu quero te falar sobre como converter primeiro pra depois a gente entrar na parte de tráfego, ok? E pra converter, hoje a fórmula mais simples é você ter uma página de inscrição, página de captura, aonde a pessoa que chegar até você vai ter uma chamada pra ação, uma headline, tá? Vou colocar aqui uma chamada pra ação, aonde ela vai ler a chamada pra ação e se ela se interessar nessa chamada pra ação, vai ter um campo pra ela deixar o nome, o e-mail e um botão pra ela enviar e entrar na sua lista de e-mails. Então, você precisa de uma página de captura, você precisa de uma ferramenta de e-mail marketing. Ah, Gabriel, mas isso eu já sei e tudo mais. Então, presta atenção se você já é, se isso aqui já é familiar pra você ou se você tá aqui vendo isso aí a primeira vez, preste muita atenção. Você vai gerar uma sequência de e-mails e a gente vai conversar sobre isso também e você vai precisar ter uma página de vendas, página de vendas, aonde a pessoa vai cair logo após assistir a esse, a passar por essa página nova e impressa a página de vendas. Como assim, Gabriel? Página de vendas? Nossa, eu aprendi que eu preciso criar uma recompensa. E eu tô há três meses escrevendo um e-book que vai ser a minha recompensa, que depois que eu tiver a minha recompensa pronta, aí sim eu vou pegar e eu vou trazer as pessoas, vou criar uma página de captura pra trazer pessoas fazendo parte da minha lista pra gerar um relacionamento pra depois vender algo pra elas. Posso te dizer uma coisa? Funciona também, mas tem uma forma muito melhor disso funcionar, que é você... Vamos pegar um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo que você venda sapatos. Você vende sapatos, você tem uma loja de sapatos, e os seus sapatos, eles são estilizados, os seus sapatos são os sapatos que agradam as pessoas, que as pessoas vão olhar pra ele e faz parte do estilo da pessoa ter aquele sapato. Então você vai pegar e você vai fazer uma chamada pra ação numa página de captura dizendo, descubra os três passos que você precisa saber antes de comprar um sapato que vai combinar com o seu estilo. Eu tô chutando uma headline. Você vai pensar em uma headline, uma chamada pra ação que interesse a pessoa, que leve a pessoa a se interessar, a se cadastrar, pra receber essas três dicas, esses três passos que você vai ensinar. Ok? Você tem essa página de captura, a pessoa vai se cadastrar, ela vai entrar pra dentro da lista de e-mail marketing seu e ela vai pra sua página de vendas. Como assim página de vendas? Nessa página você vai dizer, olha, aqui quem falou é o Gabriel Hockenbach e é o seguinte, você que quer combinar o seu sapato com o seu estilo, você deve prestar atenção na cor do seu sapato, aí você vai dar as três dicas e depois de dar as três dicas você vai dizer, bom, e agora é o seguinte, se você quiser, você pode clicar aqui e conhecer os modelos de sapato que vão combinar com o seu estilo, onde você pode comprar agora. E aí você pode jogar pra dentro de uma outra página onde vai ter os modelos de sapato que a pessoa vai escolher pra poder estar comprando, o que se encaixar com o estilo dela, como ela aprendeu no vídeo anterior. Ou você pode dizer, e eu tenho aqui um sapato que combina com você, e esse sapato ele é dessa cor, dessa cor, dessa cor. Você simplesmente pode estar comprando, depois de você comprar você vai solicitar a cor que você quer, o tamanho que você quer. E aí você já coloca um botão de pagamento, aonde depois da pessoa comprar, dela clicar e ela vai pra uma página de check-out onde ela vai poder estar fazendo o pagamento. Essa página de check-out pode ser pela Eduz, pode ser pelo Hotmart, se você for ter um produto digital, utilizar esses dois, ou pode ser pelo PagSeguro, que você pode fazer, vender qualquer produto, tá? Então é isso. Essa é a estrutura. É uma página de captura pra fazer as pessoas entrarem na sua base de e-mails de uma página de vendas vendendo algum produto, tá? Então são basicamente duas páginas que você vai precisar ter. Ah, Gabriel, mas eu mandei fazer um site e tudo mais. Calma, tranquilo. Deixa esse site, que é aquele site pra, sei lá, inglês ver. Outras pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, o fulano tem um site, o Pedro, o Paulo, o Roberto, o Ricardo tem um site, que site bonito, mas eles não sabem que o que realmente gera resultado é você ter uma página de captura e uma página de vendas, ok? E uma base de e-mail. E por que isso é importante? A página de captura pra captar as pessoas, pra quê? Você vai pagar por tráfego? Você vai, você tá pagando por tráfego? Você tá criando campanha em YouTube Ads, Facebook Ads, Google AdWords, enfim, você criou essas campanhas pra atrair clientes pro seu negócio? Você tá pagando. Vamos supor que você pague aí, sei lá, 50 centavos por pessoa, tá? 50 centavos por pessoa pra chegar até essa página. A pessoa vai chegar aqui, vamos supor que você tenha 50% de taxa de conversão nessa página. Tá pegando? Tá. De cada duas pessoas, então, que chegam até essa página, uma vai passar pra essa página aqui. E você tem essa pessoa na sua base de e-mails. Ela tá aqui, a pessoa número 1. Então, cada vez que você quiser de novo conversar com essa pessoa, você não precisa pagar por ela de novo. Porque você já tem ela na sua base. E tudo que você precisa fazer é pegar na sua base, escrever um e-mail, disparar. E você vai atingir 10 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, dependendo do tamanho da sua base, do tráfego que você trouxe. Perfeito? Perfeito. Qual é o serviço de e-mail que eu indico? Active Campaign. Essa é a ferramenta que eu indico você utilizar. É uma ferramenta que você começa com até 500 pessoas por 9 dólares, tá? 9 dólares até 500 pessoas na sua base. Fazendo por essa sequência, você vai ter, vamos supor que você venda um produto de 97 reais aqui. Você tá pagando pra trazer pessoas, você investiu 100 reais. Aqui, eu acho que já não pega mais. 100 reais. Você investiu 100 reais, desses 100 reais, você vai ter então aqui 100 pessoas. Se dessas 100 pessoas, duas comprarem o seu produto de 97 reais, você tem quase 200 reais de volta. Então, você faz uma troca de dinheiro. Isso aqui é como se você fosse montar uma máquina de troca de dinheiro. E isso é importante você saber. Por quê? Porque talvez você tá querendo, ah, Gabriel, eu quero, cara, eu quero saber de atrair clientes pelo YouTube. Quero saber de postar vídeo no YouTube e trazer gente pra comprar meu produto. É o seguinte, tô bem pertinho aqui. Se você não tem uma máquina de conversão dos seus clientes, você não vai conseguir atrair clientes. Então, antes de você começar a pensar no tráfego, você tem que pensar na sua estrutura, como a sua estrutura está. A sua estrutura realmente está de uma forma que o cliente possa chegar e comprar um produto de você? Então, pense na sua estrutura, tá? Isso aqui é só um modelo. Depois que você tiver as pessoas na sua base de e-mail, você pode escrever um e-mail de boas-vindas pra ela, dando as boas-vindas à sua base. Um modelo de apresentação da sua loja, apresentação pessoal, apresentação de quem você é. Um e-mail falando, gerando conteúdo pra ela com mais dicas sobre lá, lá, lá. E o e-mail aqui agora, você conhece nosso produto? Você pode fazer uma sequência de e-mails. Uma sequência de e-mails automática, onde ela vai entrar, vai se cadastrar. No primeiro dia ela recebe esse, no segundo dia esse, no terceiro dia esse, no quarto dia esse. E assim sucessivamente, uma vida inteira, se você quiser. Ok? Então, essa aqui é a base de você ter a sua estrutura online. E eu não vou... Isso aqui é básico, tá? É básico. Você pode, depois que você tem uma sequência de pessoas, você pode aqui fazer um webinário pra elas. Você pode fazer uma transmissão, como é essa transmissão que você tá me assistindo aqui agora. Você pode fazer uma oferta pra elas exclusiva, tá? Você pode fazer uma oferta da semana. Olha, nessa semana você pode adquirir nossos produtos por causa... Sempre tem um motivo, tá? Você pode estar adquirindo nossos produtos porque nessa semana o dono da loja está de aniversário. Então, você tendo um motivo, você pode estar fazendo uma oferta, ok? Então, isso aqui é só uma base da sua estrutura. Da estrutura que você precisa ter online pra atrair clientes, ok? Pensou nessa estrutura? Então, o nosso próximo passo agora é entender um pouco mais sobre as ferramentas que você pode estar utilizando, tá? Gabriel, eu não tenho dinheiro pra montar um site. Eu tenho muitas pessoas que me mandam e-mails dizendo, Gabriel, eu não tenho dinheiro pra montar um site, eu não tenho dinheiro pra manter uma hospedagem. E a minha empresa não tá bem, minha empresa tá falindo, eu não sei mais o que fazer. Olha só, se você vende um produto, tá? Um produto que seja simples de ser entregue, um e-book, um curso, um treinamento, ou você vende, enfim, um produto que for. Você pode estar pesquisando pra ver se você não consegue... Eu acredito até que você, de repente, consiga vender outros produtos também. Basta você dar uma pesquisada por uma ferramenta chamada Eduz, ok? E por que eu estou te recomendando essa ferramenta? Porque essa ferramenta, dentro dela, ela tem uma nova funcionalidade, digamos assim, que é o Pages, tá? Que é o Pages. O que é o Pages? O Pages é uma ferramenta criada pelo Rafael Wisch, que é o dono da Gpages, Gdigital, e ele fez uma integração junto com o Eugênio na Eduz. Gdigital, pelo Gpages e a Eduz, se criaram o Pages. O que é esse Pages? É uma ferramenta que você pode criar páginas de captura, páginas de venda, enfim, várias páginas. Página de webinário, página de obrigado, páginas... As páginas que for. Tem N modelos, N templates, e você não paga nada, você não precisa nem comprar um domínio, você vai ter lá o seu, por exemplo, nome da sua loja, ponto Pages, ponto com, ponto BR. Você pode utilizar esse domínio para as suas páginas. Então, página 1, Pages, loja, tá, loja.pages.com.br, página de vendas, página de captura, página de obrigado, página produto 1. Então, você pode ter várias e várias páginas que você pode criar dentro dessa ferramenta. E essa ferramenta é gratuita até você bater 50 mil page views, ou seja, a sua página ser exibida 50 mil vezes. Então, se você criar uma página de captura, uma página de vendas bem feita, trabalhar com suas duas páginas nesse modelo que eu estou te mostrando, você vai ter que ter 50 mil carregamentos, 25 mil de cada uma delas, para daí sim você fazer o upgrade. Até lá você já vendeu muito produto, você já atraiu muito cliente, você já tem, se você paga, se você tem 50% de taxa de conversão, você vai dividir 25 mil page views para uma, 25 mil page views para outra, você vai ter 12.500 pessoas na sua base de e-mail. Com 12.500 pessoas na sua base de e-mail, você já converteu muitos clientes, muitos clientes, tá bom? Então, isso aqui é um pouco da estrutura. Ferramentas que eu recomendo, então, é o Pages, lá pela Edu, que você pode fazer um cadastro, faça seu cadastro, recomendo mesmo que você faça seu cadastro e entenda como que você pode estar criando essa máquina. E a ferramenta ActiveCampaign, para você, então, estar criando a sua sequência de e-mails, tá? Sequência de e-mails de relacionamento. E essa sequência de e-mails, eu não sei se você percebeu, mas tendo essa estrutura, você pode disparar e-mails para a sua audiência, perguntando, então, é o seguinte, eu estou querendo lançar um novo produto, e eu tenho essas três opções, qual você gostaria de comprar? Você pode fazer pesquisas com a sua audiência, com as pessoas que estão na sua base, para que elas venham a comprar um produto de você, e antes de você pensar em começar a produzir esse produto, se for um treinamento, um e-book, um livro, seja o que for, você pode perguntar se as pessoas têm interesse naquilo, você pode fazer pesquisas para entender quem é o seu público. Então, essa aqui é uma parte da estrutura, como você pode montar, tá bem? Tendo essa estrutura montada, Ah, Gabriel, mas, cara, é o seguinte, eu tenho uma loja, e a minha loja, ela é aqui no meu bairro, ela é aqui na minha cidade, essa é a minha loja, e eu quero atrair clientes para a minha loja, mas eu não, cara, eu não tenho por que capturar e-mail das pessoas, eu não tenho por que ter uma página de vendas assim, se eu vendo, eu tenho meu supermercado aqui, cara. No meu supermercado, eu não preciso de uma página de captura, e uma página de vendas, porque a pessoa vai vir para comprar lápis, caneta, sei lá, enfim, o que você tiver a vender. Então, é o seguinte, vamos apagar o quadro aqui, e eu vou te mostrar agora como você vai produzir vídeos para atrair tráfego e até 300 clientes potenciais por dia para dentro dessa máquina. Então, é o seguinte, imagine a seguinte situação, e pensa no nosso caso, o que nós estamos fazendo hoje para atrair clientes, até 300 clientes potenciais por dia para os nossos negócios, para os nossos alunos, e até para o nosso campo de paintball que a gente montou, e onde a gente testa todas as funcionalidades para o negócio físico, todas as técnicas para o negócio físico. A estrutura do seu vídeo, tá? Estrutura do seu vídeo, do vídeo que você vai trabalhar. Então, é o seguinte, pensa que isso aqui é a linha do tempo do seu vídeo, e aqui agora a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo na parte de como você vai trazer o cara que assiste o teu vídeo para dentro da tua loja, para dentro do seu negócio. No início do seu vídeo, necessariamente, você precisa colocar um gancho, um gancho que faça a pessoa parar e assistir o que você tem para passar para ela. Então, você vai pensar em como você pode colocar um gancho aqui que faça a pessoa largar tudo o que ela está fazendo naquele momento para te assistir, te ouvir e ver o que você tem a entregar para ela. Esse gancho não necessariamente precisa ser para um conteúdo, esse gancho não necessariamente precisa ser alguma coisa com você falando, esse gancho pode ser algo que chame a atenção dela. Então, um gancho no início do vídeo. Como assim? Nosso campo de Paintball, o que a gente faz? A gente grava o vídeo do Paintball e faz com que, logo no início, ela veja uma cena diferente aonde ela gostaria de estar. Como o campo de Paintball é uma área de lazer, é uma área onde ela vai para se divertir, para se entreter, Então, a gente já mostra a pessoa se divertindo, pessoas rindo, pessoas se equipando, pessoas se preparando para jogar o Paintball. Então, a gente pensa muito nisso, essa cena inicial, que é como se fosse, no nosso caso, uma cena inicial de uma história. Uma história que vai conectando a pessoa aos poucos, ok? Até a chamada para a ação. Depois de você fazer esse gancho, você vai colocar um conteúdo dentro do seu vídeo, tá? Conteúdo. E eu sei que isso, para muitas pessoas que me acompanham, pode estar batido, mas é isso que funciona. E esse conteúdo, não necessariamente, de novo, precisa ser você dando uma aula, precisa ser você falando sobre algum assunto, ou precisa ser você, você, de qualquer forma, tentando passar um conteúdo para a pessoa. O que você pode fazer aqui, é fazer com que a pessoa se sinta parte disso, no seu negócio. Ah, Gabriel, eu tenho um supermercado, como que eu vou trazer gente para dentro do meu supermercado? Você vai mostrar, no gancho, as pessoas felizes no seu supermercado, as pessoas sorrindo, as pessoas com sacolas cheias, saindo do seu supermercado, sorrindo. Você vai mostrar, aonde fica o seu supermercado, você vai mostrar como chegar no seu supermercado, você vai mostrar a você entrando com a câmera, e as pessoas sorrindo, os atendentes sorrindo, dentro do seu mercado, dentro do seu hotel, dentro do seu restaurante. Como a pessoa é recebida no seu supermercado, na sua loja, no seu restaurante, no seu hotel, enfim. Depois, você vai mostrar como funciona, os colaboradores se divertindo, se você tem vários colaboradores, sorrindo, como funciona por trás. você que tem um supermercado aí na sua cidade, ou tem um hotel aí na sua cidade, ou tem um restaurante aí na sua cidade, você não tem interesse em saber como funciona a cozinha desse restaurante que você janta? Não seria interessante, se você tem um restaurante, você pegar e mostrar essa cozinha, mostrar as pessoas trabalhando, mostrar a higiene, mostrar o background que as pessoas não veem? Então, é isso que você precisa colocar no seu conteúdo. Colocar essa emoção. A emoção faz a pessoa comprar, e a lógica faz com que ela tenha algo para justificar o que ela comprou. Eu me emocionei de tal forma, querendo comprar esse soft inbox, por exemplo. Por quê? Porque esse soft inbox, ele vai fazer com que a minha iluminação fique melhor, com que você consiga me ver melhor. A minha emoção em ter um soft inbox que me ilumine, que eu tenha um vídeo de maior qualidade, fez com que eu comprasse ele. E a lógica é o seguinte, não, eu preciso de um soft inbox para que eu possa entregar um melhor conteúdo, eu vou fazer uma lógica aí por trás disso, para que o meu vídeo tenha mais qualidade, para que as pessoas possam me assistir, e consequentemente, através disso, as pessoas possam gerar mais conexão, ou possam adquirir um treinamento meu lá na frente. Então, a lógica, a lógica justifica a compra, e a emoção, a emoção, que realmente vai fazer você comprar. Então, quando você está trabalhando um vídeo, você vai trabalhar essa emoção. Ah, Gabriel, mas qual equipamento eu vou utilizar? Eu preciso do melhor, não interessa a câmera que você tenha. Ah, Gabriel, qual é a melhor câmera? Canon, Nikon, não me pergunta isso. Não me pergunta isso. Por quê? Porque isso não é tão importante, o importante é o que você passa para as pessoas. Se você tem aquela TechPix lá, você pode utilizar ela para estar criando conteúdo. Você pode pegar, fazer um conteúdo com o seu celular, que vai fazer com que a pessoa venha a conhecer você, conhecer a sua loja, conhecer o seu produto, a se emocionar com o que você tem a vender. A se emocionar com a forma que você passou aquilo para ela. Então, gere esse conteúdo. Ah, mas eu tenho um produto aqui na minha loja, eu tenho um prato aqui no meu restaurante, eu tenho algo que eu posso mostrar, que eu posso filmar, e que eu posso depois, no final, fazer uma chamada para a ação, que chame a pessoa a conhecer, chame a pessoa a entender, a experimentar essa experiência. Essa chamada para a ação pode ser em texto, pode ser simples, onde você pode colocar simplesmente, venha conhecer, venha jogar Paintball, e aí colocar o endereço, agende agora, entre em contato agora, reserve seu horário, e você coloca o WhatsApp, você coloca o telefone, você coloca o endereço, aonde as pessoas vão te encontrar. Então, a chamada para a ação, você coloca uma chamada para a ação nos seus vídeos, se você já produz vídeos, se não, os seus vídeos, eles estão, não estão servindo para nada. Você precisa de uma chamada para ação nos seus vídeos, então essa é uma das estratégias. Agora, se você quiser entender um pouco melhor de como a gente faz isso, basta você procurar aí no seu Facebook, vou abrir um parênteses aqui para você abrir, abra seu Facebook, e procure por Grand Paintball, Restinga Seca, Restinga Seca, eu acredito que assim, você já vai encontrar, você pode colocar também São Miguel, São Miguel Restinga Seca, tá? É, aonde é o nosso campo, a gente colocou a localidade no Facebook, tá? Então você vai ver que vai ter aí, Restinga Seca, São Miguel Restinga Seca, Grand Paintball, se você pesquisar, você vai estar encontrando, então esse nosso campo de paintball, lá onde a gente testa todas essas funcionalidades. Eu estou vendo aqui, eu estou cuidando só o tempo da gravação e a bateria, tá? Faça isso, pesquisa lá, Grand Paintball, Restinga Seca, São Miguel Restinga Seca, você vai ver os nossos vídeos, os vídeos de como a gente produz, e aí a gente vai entrar agora então, mais na parte técnica da coisa, tá? Outra dica, só rápido é, você colocar o endereço, o WhatsApp, os dados de contato, alguma coisa que você queira, é, todo o tempo do seu vídeo, tá? Então a pessoa vai começar a assistir o seu vídeo e tudo mais, logo que ela começar a assistir, aqui abaixo já vai estar, entra em contato, o WhatsApp tal, agente seu horário, o WhatsApp tal, você vai ver em alguns vídeos nossos lá, que a gente testou isso, funcionou super bem, tá bem? Então, quando você tiver o seu vídeo produzido, você vai fazer a edição do seu vídeo, você vai utilizar um Sony Vegas, um Adobe Premiere, um After Effects, você vai mandar para algum editor fazer a edição, para deixar um material de extrema qualidade, e depois disso, aí sim, a gente vai começar a utilizar as mídias, ok? Mídias que você pode utilizar, para atrair, até 300 clientes potenciais por dia. Outra dica, não pense em produzir um vídeo apenas, pense em como você pode produzir uma série de vídeos, de repente um vídeo por semana, dois vídeos por semana, e esses vídeos, aí você vai postar, no Facebook, e no YouTube. quando você for postar no Facebook, uma das grandes sacadas que a gente pegou, e que faz com que o Facebook seja melhor do que o YouTube nesse ponto, é o compartilhamento social. As pessoas se marcando, e as pessoas nos próprios comentários, se convidando a participar. Então no nosso caso do Paintball, como que a gente está utilizando nesse momento para atrair clientes? A gente foca muito em fazer com que a pessoa responda, você pode até ver que tem algumas coisas aí, convide seu amigo, marque seu amigo que você daria um headshot, tem um vídeo de um headshot, enfim, e aí as pessoas, elas acabam marcando. Tem o nosso primeiro vídeo lá, que a gente impulsionou, depois eu até vou te falar sobre como você pode fazer isso também, a gente impulsionou, e você vai ver a quantidade de pessoas que se marcaram, para ir lá e participar, e jogar Paintball nesse nosso campo, tá? Então, Facebook você vai trabalhar muito na descrição, o interamento, a interação social, compartilhamento, você vai dizer, olha, marque seus amigos, marque aqui quem você gostaria de convidar, para vir aqui no nosso restaurante, para conhecer o nosso restaurante, enfim, com isso, você já consegue fazer com que as pessoas comecem a se marcar, e comecem a ter esse compartilhamento, você vai ter mais pessoas, então, vindo até a sua loja, e conhecendo o seu produto. Depois disso, uma coisa muito legal, é você impulsionar esse seu vídeo no Facebook, basta, tá? De uma forma bem simples, você sobe esse vídeo lá na sua fanpage, e você vai impulsionar, e lá em impulsionar, você vai definir, olha, eu quero atingir apenas as pessoas que moram nessa cidade, nessa região, ou tantos quilômetros em volta, ou pessoas que curtiram essa fanpage, e os amigos dela, ok? e aí você vai impulsionar. E subindo diretamente no Facebook, você vai conseguir um custo muito menor na sua publicação. Então, você vai, você vai pegar, você vai estar impulsionando agora, esse seu vídeo, para alcançar ainda mais pessoas. E quando você fizer isso, você vai se surpreender, com o engajamento, e com o custo que você vai ter. Atualmente, você patrocinar um vídeo no Facebook, ele ainda é relativamente barato, um vídeo desde que esteja dentro do Facebook. Então, você vai ter a sua estrutura online montada, para atrair os clientes, para converter os clientes. Você vai ter agora, já um vídeo produzido, um vídeo que você pegou, se dedicou, foi lá, produziu, parou, um dia, pensou, como que você vai fazer o gancho, como que você vai fazer o conteúdo, quais são as cenas que você imagina, como que você imagina as pessoas chegando até a sua loja, como que você imagina a pessoa sorrindo, o atendente sorrindo, quando ele entra na sua loja, quando ele entra para te conhecer, sendo bem atendido, e saindo feliz de ter participado, de ter tido essa experiência com você. Então, você vai produzir esse vídeo, você vai colocar ele no Facebook, e você vai impulsionar, e você vai se surpreender com o custo. Feito isso, depois disso, a próxima mídia é o YouTube, e aí já é uma mídia que a gente já tem mais profundidade, já entra mais a fundo também, porque o YouTube foi a minha especialidade, já estudei muito sobre o YouTube, hoje a gente tem mais de 3 mil alunos, pessoas que geram resultados incríveis, de múltiplos 7 dígitos, aplicando as técnicas de tráfego através de vídeos no YouTube, agora a gente está entrando com o Facebook e outras mídias também, dentro do treinamento Vídeo Tráfego 300, mas no YouTube você vai fazer o quê? Você tem o seu vídeo? Beleza. Você vai pesquisar para descobrir o que as pessoas procuram que tem a ver com você. Se você tem um negócio local, você vai fazer o quê? Você vai colocar o título do seu vídeo, um título que as pessoas estejam procurando, como você vai descobrir isso, através de uma ferramenta chamada Planejador de Palavras Chaves do Google, pode entrar lá, Planejador de Palavras Chaves do Google, procura no próprio Google, vai estar essa ferramenta, você vai descobrir pelas palavras-chaves que as pessoas estão procurando, e aí você vai colocar no título. Então vamos supor que a gente pegou um vídeo, produziu um vídeo com a palavra-chave, Restaurante em Santa Maria. E a gente foi lá e trabalhou, vai criar um vídeo para falar sobre restaurante em Santa Maria. No título a gente pode colocar, a gente vai mostrar o nosso restaurante, vai gravar tudo como a gente já viu antes. No título a gente vai colocar, Conheça nosso restaurante em Santa Maria. Utilizamos a palavra-chave no título, e aí a gente vai para a descrição. Descrição do vídeo. Tá? De duas a três vezes, ou vamos colocar aqui já, três vezes você vai repetir essa palavra-chave. Restaurante em Santa Maria. Você vai colocar, e aí você vai colocar o quê? Na primeira linha, Restaurante em Santa Maria. Clique aqui e conheça agora. E aí você vai jogar para a página de inscrição, onde a pessoa vai poder deixar o e-mail para conhecer o seu restaurante, para ter, de repente, algum prato especial que ela possa experimentar, que só é produzido para aquelas pessoas que deixaram o e-mail ali. De repente algum desconto, não sou muito fã de desconto, mas você pode colocar também. Então é isso. Depois disso você vai para as tags, e agora vem um grande segredo, tá? É um grande segredo. Presta atenção, não conta para ninguém o que eu vou te falar aqui. Nas tags, tá? Se você tiver com o seu concorrente por perto, faz com que ele não veja o que eu vou te falar agora, tá bem? Nas tags, você vai adicionar, restaurante em Santa Maria, você vai adicionar a sua tag, Santa Maria, vai adicionar outra tag, restaurante Santa Maria, sem o em, enfim, vai adicionar várias tags. Aí você vai pegar, vai abrir o YouTube, vai procurar por outro, vai procurar por essa palavra-chave, por outro vídeo que esteja posicionado para ela. Então você vai colocar, restaurante em Santa Maria, vai clicar na lupinha, e vai fazer a pesquisa. E vai aparecer uma série de vídeos aqui em resposta a essa sua pesquisa. Quando você tiver isso, você vai pegar o primeiro vídeo, vai clicar para assistir, e vai utilizar uma chamada, uma ferramenta chamada Heard Bit, tá? É um, parecido com isso. É assim, Heard, de coração, Bit, ok? Vai instalar, esse aqui, é um plugin para o Google Chrome, você vai instalar esse plugin para o Google Chrome, no seu Google Chrome, vai atualizar a sua pesquisa no YouTube, e você vai abrir esse vídeo novamente. Quando você abrir esse vídeo novamente, você vai ver que o vídeo vai estar aqui, vai ter os vídeos relacionados, e tudo mais no YouTube, e aqui vai ter o título do vídeo, e vai ter assim, tags, copy, e vai ter todas as tags que esse cara utilizou para posicionar o vídeo dele em primeiro lugar. Você vai dar um clique aqui em copy, e vai vir aqui e vai colar essas tags. Vai utilizar as mesmas tags que esse cara utilizou para posicionar o vídeo dele, tá? Essa é a primeira dica ninja. Utilizar essa ferramenta, utilizar as mesmas tags do cara que está com o vídeo em primeiro, segundo, terceiro lugar. Caso tenha um tag suficiente, você pode colocar até 25 tags aqui. Agora vem a segunda dica ninja. Na sua cidade, na sua região, para o seu público, existe algum vídeo, ou para onde você for, se você estiver trabalhando na internet, mais aberto para todo mundo. Existe algum vídeo que as pessoas que assistem poderiam comprar um produto seu? Não tem nada a ver, pode ser, tá? Pode ser que esteja falando em ar-condicionado, em Santa Maria. E esse vídeo tem milhões de visualizações daquele público na sua cidade. O que você pode fazer? Essa é a dica que você não pode contar para o seu concorrente, tá? Você vai pegar um vídeo que tem milhões de acessos na sua cidade, que talvez não tenha nada a ver com você, nada a ver com o que você oferece, mas você sabe que aquele público é o público que se visse seu vídeo, iria comprar de você, iria até seu restaurante, sua loja, seu... Enfim, o que você vai fazer? Você vai pegar um vídeo desse cara e vai ter um título desse vídeo dele. Você vai pegar esse título do vídeo dele. Você vai pegar o vídeo que tem milhões de visualizações na sua cidade, na sua região, que o seu público assiste, que se ele assistisse o seu vídeo, compraria o seu produto. Vai pegar o título e o título você vai dar um Ctrl C e vai colar nas suas tags. Você está entendendo o poder do que eu estou te falando aqui? Então você pega um vídeo cômico, um vídeo hilário que alguém lá da sua cidade produziu e que o público que da sua cidade está assistindo e poderia comprar o seu produto, você vai pegar o título desse vídeo e vai jogar nas suas tags. Por quê? Porque eu não sei se você viu, mas o YouTube tem uma nova funcionalidade que é o autoplay em vídeo indicado para ser assistido na sequência. Então se você pega um vídeo que tem muito tráfego e você coloca o título desse vídeo que tem muito tráfego nas suas tags e na sua descrição. Se você tiver como encaixar no texto, se você colocar tags soltas aqui, o YouTube pode te dar strike, pode te dar ban no seu canal. Então você vai colocar esse título por quê? A pessoa que vai estar assistindo esse vídeo, logo que ele acabar, ela vai pegar e vai assistir o vídeo relacionado, automaticamente o YouTube vai dar play. e o vídeo relacionado vai ser o... Isso mesmo, muito bem, o seu. Você entendeu o poder do que eu estou te passando aqui? Eu espero que você tenha entendido, porque se você entender o que eu estou te falando aqui, você vai ter a sua vida e o seu negócio transformados. Você vai atrair mais clientes, você vai vender mais e você sabe que funciona, só basta você colocar em prática. Agora, tendo isso feito, você vai colocar essas configurações, você vai em configurações avançadas na publicação do seu vídeo, você vai colocar o nome da sua cidade, aonde esse vídeo foi gravado também. Por quê? Porque isso ajuda para negócios locais. Você vai ranquear assim ó, em dois palitos para quem procura isso e está procurando na tua cidade. Tá bem? Aqui algumas dicas então de como você gerar tráfego de forma orgânica pelo YouTube. Depois disso, você pode fazer anúncios com esse vídeo. Você pode pegar esse seu vídeo onde você vai trackear as pessoas que clicaram no link na descrição, as pessoas que clicaram no link que está na sobreposição do vídeo, as pessoas que clicaram no link na sobreposição de call to action, enfim, as pessoas que clicaram no link que está no título do seu canal no YouTube, todas jogando para dentro da sua página de captura, lembra? Todos esses links jogam para lá. Você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai agora trackear e você vai descobrir quantas dessas pessoas que estão clicando no seu vídeo realmente estão comprando o seu produto, estão se tornando seus clientes. Existem duas ferramentas que você pode fazer isso, três na verdade, vou te falar de duas, tá? É o EdgeTracks que você pode estar utilizando, a gente utiliza e já utilizou muito e até tem vídeos meus recomendando tudo mais, porém o EdgeTracks de um tempo para cá ele está meio defasado, tá? Os números não estão batendo exatamente como deveriam bater. E para isso a gente está testando uma nova ferramenta que chama HyperTracker. Se eu não me engano é assim ou com Y aqui, tá? HyperTracker. Essa ferramenta é uma ferramenta de tracamento assim como o EdgeTracks só que é mais precisa, tá? Com essa ferramenta você pode trackear quantas pessoas clicaram, quantas pessoas se inscreveram e quantas pessoas compraram o seu produto. Aí você vai saber de cada link, de cada vídeo quantas pessoas estão vindo e realmente comprando de você. Entendeu o poder disso? Eu espero que sim, pois se você entendeu o poder disso, você consegue alcançar e vender para muito mais pessoas, porque tudo que você precisa fazer de verdade é trocar dinheiro. É meio confuso isso e até meio forte, de se falar. Mas se você montar uma máquina dessas, você investe R$10 e você vende um produto de R$20. Você investe R$100 e você vende o equivalente a R$200. Você investe R$1.000 e você vende o equivalente a R$2.000. Isso de R$1 para R$2 não é bom, tá? Você consegue até muito mais. Você investir R$10 e vender R$50. Investir R$100 e vender R$500. isso é marketing de verdade. Não marketing de você ficar na esperança de anunciar numa rádio, num jornal em algum lugar e ficar por favor venham pessoas comprar de mim. Isso aqui é montar uma estrutura que leve a pessoa passo a passo adquirir algo de você. Ok? E depois disso você pode impulsionar então esses vídeos. você pode no YouTube mesmo você pode pegar e criar campanhas para as pessoas que procuram por determinada palavra-chave na sua cidade que tenham entre essa idade e essa idade tal sexo enfim se elas assinam tal canal no YouTube se elas estão interessadas em tal assunto enfim você tem se elas já acessaram alguma página sua você pode criar uma campanha de remarketing não existem limites depois de você entender tudo que você pode fazer o limite está na sua imaginação tá bom? Esse treinamento ele é um pouco diferente talvez eu acredito que seja o meu primeiro treinamento que eu faço assim conversando com você trocando uma ideia de verdade te chamando para o quadro branco aqui fazendo uma aula eu estou me escorando aqui depois tem que lavar a camisa mas esse treinamento ele é assim por quê? porque eu precisei fazer esse treinamento diferente e ele é um treinamento introdutório tá? há um treinamento muito mais completo que a gente vai fazer um treinamento que vai levar as pessoas pela mão mesmo aonde cada página dessas eu vou ensinar a criar eu vou ensinar na ferramenta a criar um treinamento que vai levar muito mais a fundo as pessoas em cada um dos passos que você viu aqui isso aqui que eu passei é só uma base tá? deixa eu te mostrar aqui a gente tem mais ou menos aqui uma estrutura já de como vai ficar tá? então eu tenho deixa eu ver se eu consigo te mostrar acabei saindo da tela não sei se vai pegar mas eu tenho tudo aqui desde como os treinamentos vão funcionar a estruturação a importância de cada uma das etapas como fazer como criar uma recompensa como criar uma conta nas ferramentas que você precisa criar conta enfim tudo que você precisa fazer tá? então eu estou montando esse treinamento esse treinamento vai ser um treinamento completo de assim ó do parafuso ao foguete como o pessoal costuma falar e é um treinamento que vai pegar pela mão na criação de cada uma das etapas e principalmente focado no tráfego que você vai jogar ali pra dentro e você atrair até 300 e 500 potenciais por dia e esse treinamento como você deve estar imaginando nossa Gabriel vou ter que investir 4, 5 mil reais pra fazer esse treinamento esse treinamento ele é um treinamento gratuito tá? é um treinamento que faz parte de um evento de uma de algo muito maior do que qualquer coisa muito maior do que esse treinamento que você está assistindo aqui agora muito maior do que a gente aqui no nosso escritório trabalhando é um treinamento um evento pra transformar a vida das pessoas e transformar o marketing do Brasil em uma forma que seja mais simples das pessoas conseguirem gerar resultado a gente até pensou em fazer esse treinamento fazer um pacote fechado e vender esse treinamento mas eu acredito que assim a gente vai acabar não conseguindo alcançar tantas pessoas como a gente quer então esse treinamento vai ser 100% gratuito tá? 100% gratuito ele é um evento na verdade são 3 treinamentos como esse aqui muito mais aprofundados na tela do meu computador compartilhando clicando criando as páginas são 3 eventos tá? e a gente resolveu chamar de semana vídeo-tráfego 300 semana VT300 aonde o treinamento começa num webinário na terça-feira num webinário no sábado às 20 horas e num outro webinário na terça-feira às 20 horas são 3 webinários focados em conteúdo de altíssima qualidade e mostrando um passo a passo que qualquer pessoa pode seguir pra vender pela internet atrair clientes pela internet mudar sua vida com isso com essas técnicas que a gente vai ensinar passo a passo esse treinamento ele vai ter início é um evento que acontece e ele vai ter ele vai rodar em perpétuo pra eu vou abrir aqui pra vocês um pouco da estratégia e toda semana vai ter uma nova turma se iniciando pra participar desse evento gratuito ele acontece toda inicia toda terça-feira finaliza toda terça-feira ok? e nesse treinamento nós vamos é... nós vamos promover o treinamento videotráfego 300 que é o nosso treinamento que é como a gente consegue testar tudo que é onde a gente coloca todo o conteúdo de tráfego através de vídeos que é onde a gente tem alunos hoje gerando faturamentos de múltiplos sete dígitos com o treinamento isso me impressiona demais 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 nem eu acredito em tudo isso que está acontecendo direito ainda é tudo muito novo e é nesse treinamento que a gente coloca todo o nosso conteúdo de tráfego e conversão através de vídeos na internet tá? esse treinamento ele vai ser disponibilizado na semana videotráfego 300 por R$ 1.497 e eu resolvi fazer esse treinamento com você hoje antes dessa semana chegar por dois motivos o primeiro motivo é pra te passar uma base do que você vai aprender na semana videotráfego 300 na semana VT300 e pra que você já comece a entender antes das próximas pessoas que vão chegar diretamente na semana como você pode ter sua vida transformada atraindo clientes pela internet esse foi o primeiro motivo e o segundo motivo é que nós no início final de dezembro início de janeiro nós divulgamos o videotráfego 300 2.0 por R$ 997 no lançamento foi R$ 2.497 hoje a gente divulgou por R$ 997 e agora a partir do início da semana videotráfego 300 o treinamento videotráfego 300 vai estar a R$ 1.497 ou seja eu quero te dar a oportunidade de fazer a inscrição no treinamento videotráfego 300 2.0 antes da semana videotráfego VT300 começar com R$ 500 de desconto de R$ 1.497 por R$ 997 a partir dali a partir do primeiro dia da semana VT300 nós encerramos as vendas do VT300 a R$ 997 então tem um link aqui abaixo onde você pode clicar e ver todos os bônus que você vai receber todos os módulos do treinamento videotráfego 300 você vai poder ver o evento ao vivo como você vai poder participar do evento ao vivo VT300 que emocionou e transformou a vida de tantas pessoas em novembro de 2015 na primeira edição enfim o treinamento videotráfego 300 ele está aberto nesse momento a R$ 997 com R$ 500 de desconto a partir da semana VT300 ele estará a R$ 1.497 então eu quero te dar a oportunidade de fazer a inscrição por esse valor nesse momento o link está aqui abaixo você pode clicar fazer sua inscrição e você irá receber todos os bônus que você vai ver todos os bônus enfim que você vai ter acesso tá vai ter uma página que você vai clicar agora você vai ver todos os bônus primeiro então clica aqui agora veja todos os bônus primeiro veja tudo o que você vai receber cada módulo como funciona veja também os depoimentos das pessoas o que as pessoas estão falando sobre o videotráfego 300 e faça a sua inscrição depois vai ter um botão que você vai clicar lá na próxima página que você cair depois de clicar nesse botão aqui abaixo então clica aqui veja todos os bônus e lá depois você vai poder fazer a sua inscrição então por R$ 997 ok então o treinamento videotráfego 300 fica aberto por mais alguns dias até por esse valor e a partir da metade de setembro metade de fevereiro quando a gente começar a semana VT300 ele passará a R$ 1497 tá bom então era isso esse foi o nosso treinamento a minha bateria ela está acabando eu preciso terminar o treinamento agora clica aqui abaixo conheça o treinamento videotráfego 300 se você ainda não conhece conheça as pessoas que geram resultados com esse treinamento já e descubra como você também pode ter a sua vida transformada tá bom então era isso um grande abraço dúvidas você pode mandar por um e-mail suporte arroba videotráfego300.com suporte arroba videotráfego300.com te encontro na outra página faça lá a sua inscrição entenda como o treinamento funciona e nós vamos nos encontrar o nosso treinamento ao vivo que acontece em novembro de 2016 um grande abraço e a gente se encontra lá obrigado por estar aqui parabéns por estar aqui até agora aprendendo sobre como mudar a sua vida e o seu negócio grande abraço até mais